E na sexta-feira passada, você de casa também ligou e participou da roleta da sorte. Foram quatro pessoas ao vivo no Jornal Rede Livre e uma delas hoje veio pegar aqui a bicicleta. Ganhou uma bicicleta, 18 marchas da drogaria ultra popular, farmácia mais barata do Brasil, na Avenida Marechal Rondon. Sempre muitos prêmios. Primeiro, estou aqui ao lado do empresário, meu amigo Paulo Fernando, e também da ganhadora, que ganhou a bicicleta e vai doar. Tudo bem, como é seu nome? Rosane. Rosane, tudo bem, participou, gostou? Gostei. E a bicicleta vai ser para você ou vai ser para mais alguém? Para minha filha. Para sua filha? Isso. Lá ao vivo você falou que seu filho tinha ganhado uma bicicleta e agora? Ela queria uma, agora ela ganhou. O aniversário dela é quinta-feira. O aniversário dela é quinta-feira e acabou de ganhar uma bicicleta? Ela acabou de ganhar uma bicicleta. A roleta da sorte, vale a pena ou não vale participar? Com certeza. E a TV Santa Catarina sempre com o povo? Em primeiro lugar, né? Aí. Está feliz então, né? Muito. Bebê, você está feliz, vai ganhar uma bicicleta nova? Muito. Já sabe andar de bicicleta? Mas como é que você vai andar com essa bicicleta bonita e grande? Ela está com vergonha, ela está com vergonha. E aqui está ele que presenteou fazendo parte da roleta da sorte. Paulo Fernando, você já faz parte da roleta da sorte desde que começou. Como é que você fica podendo presentear uma pessoa sabendo que vai para uma criança? A gente fica muito feliz, quer sabendo que vai ser bem utilizada. Eu queria também agradecer o bom relacionamento que está tendo entre os clientes e a drogaria ultra popular e estamos aí, vamos sempre. A próxima doação agora não vai ser em prêmio, vai ser em dinheiro. Por que dinheiro? Porque daí você vai comprar o seu presente, você vai comprar o que você estiver precisando na tua casa. Isso, isso é importante. Paulo Fernando, vale a pena ou não vale? Vale, com certeza. E essa bike agora você vai entregar, pode ficar à vontade para receber a bicicleta agora. Bicicleta zero quilômetro, novinha da drogaria ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil. Já está entregue, Paulo? Está entregue a bicicleta, agora vai ter que levar empurrando, não sabe andar? Está aí, é o Jornal Rede Livre juntamente com a Roleta da Sorte e os nossos parceiros. Agora foi a drogaria ultra popular realizando o seu sonho. Roleta da Sorte, ótima, para você.